salve salve telespectador da tv outro nível olha só a noite de domingo dia 19 cidade humano santos praticamente tudo parado cidade as pessoas já estão dormindo e aí segunda-feira dia 20 começa tudo novamente batalha lutas muito trabalho pouca movimentação pelas vias da cidade e avenida são sebastião no centro do município e aí a minha esquerda quadra do colégio esteflora de araújo que está em construção ainda e aqui na minha direita o hospital municipal é de melo não deu para mostrar para você e aqui à esquerda o colégio esteflora de araújo e aqui na direita caramba tá escuro pra caramba e cá a creche robela é muito bem e também tá escuro pra caramba hein vamos nós se inscreva na tv outro nível ative o sino para todas as notificações é isso aí pessoal grande abraço tchau tchau